Música Olá, o programa David Jordan Café Virtual continua hoje nesse espaço super legal falando com o pessoal envolvido no primeiro trem de moda do Lajeado não saia daí porque vale a pena Música Agora a gente conversa com esse cara super bonito Wagner Oliveira, Mr. Rio Grande do Sul Universo que tem uma experiência super legal para conversar com a gente seja bem-vindo e parabéns pelo título Muito obrigado David, é um prazer por estar participando do seu programa admiro muito, acompanho o seu programa e estamos aí na busca pelo título de Mr. Brasil para trazer aqui para a região mais uma vez Quando é que rola este evento, este concurso agora? E quando foi o Mr. Rio Grande do Sul Universo? Foi em novembro do ano passado eu fiquei em segundo lugar o primeiro lugar ele está em Portugal estudando e ele não quis concorrer, daí passa o segundo lugar e o evento nacional ocorre agora em julho com transmissão ao vivo vai ser de 17 a 21 em Gramado pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul porque a produção do concurso agora é do Rio Grande do Sul Então tu vai ter a maior torcida Ah, sai vantagem devido a isso Tu és de onde? Natural ou de Lajeado? Como é a tua história? Sou natural de Pouso Novo Moro lá, trabalho em Marcos e Souza Só que como assim, os meus patrocinadores são todos aqui de Lajeado eu representei Lajeado na etapa municipal estadual e agora levo Lajeado para a etapa nacional Então eu sempre, por ter patrocinadores daqui eu participei levando o nome de Lajeado Ah, entendi Como é que foi a tua história na TV? Mas me falaram aí nos bastidores uma questão da Globo Como é que é isso? Explica pra gente que eu fiquei curioso Não, foi uma questão bem legal uma experiência assim que eu levo pro resto da vida Eu participei de uma seleção em Porto Alegre de 500 modelos passaram-se eu e um modelo de livramento Santana do Livramento e a gente foi, a gente nem se conhecia chegamos lá a uma casa com 16 modelos tem uma produtora que cuida desses modelos e ali com perfis ela vai mandando pras seleções da Globo e da Record e eu participei de várias seleções mas a maior, eu fiz várias participações em novelas mas a maior foi do Macho Man e a última que eu tinha feito foi da Vidas em Jogo da Record e aí por uma questão educacional eu tinha uma bolsa de estudos eu voltei pra concluir o curso e não pude aceitar eu ia ser ator de uma casa iam ficar 10 atores lá o tempo todo na novela que seria meio que um mendigo e era bem interessante assim fiz comercial pra Kibom e pra Oi como participação também e a experiência que eu adquiri trouxe pra cá quando eu voltei pra cá dei aula de teatro dei aula de dicção e oratória por ter mais visão parece assim que antes eu participei de 7 concursos antes de eu ir pra lá e o pessoal ah, o Wagner, o Wagner tá, conhecemos o Wagner só que parece que quando eu voltei do Rio o Rio me deu essa abertura, sabe essa visão ah, tá, o Wagner é aquele que participou da novela e eu tenho assim isso pra mim algo que eu posso passar pros outros é ter uma questão assim que eu fui com uma visão achando que era muito luxo mas eu às vezes saia de casa duas da manhã voltava às sete da noite pra gravar uma cena, né então, era tudo muito sofrido assim, não é tão fácil como a gente pensa lá mas o mundo do Projac o mundo da televisão é muito fantástico, sabe então, pra mim foi ótimo eu tenho uma pergunta que trata Wagner Oliveira projeto a curto prazo e Wagner Oliveira projeto a longo prazo o que que tu andas pensando imaginando e projetando a curto prazo eu tô numa preparação diária com bastante gente me apoiando é trazer o título de Mister Brasil pra o Rio Grande do Sul trazendo o título eu vou a Lima, no Peru disputar o Mister do Universo e modéstia à parte eu tô com a própria produção do concurso contando muito comigo por ser aqui do Estado por tentar e tá sendo pra mim uma batalha porque eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz academia seis vezes por semana e a longo prazo eu me formo em dezembro desse ano em Direito é concluir o meu curso trabalhar uns três anos na questão de advocacia ou assessoria jurídica e aí me fazer concurso pra me tornar promotor eu adoro a área penal minha monografia foi da área penal e se suceder nessa área daí me perguntaram mas tu vai tentar juntar a área de moda com a área jurídica vou eu acho totalmente extremo uma da outra mas eu acho que dá pra fazer uma coisa bem interessante assim e eu conheço advogados que são modelos também vamos ver no que vai dar mas esses são as duas métodas parabéns quero te desejar sucesso em gramado e sucesso no teu sonho muito obrigado pelo espaço eu quero pedir ao pessoal que está nos ouvindo a partir do mês que vem vai estar no site mrbrasil.com.br a votação dos candidatos o candidato mais votado vai direto pra final conto com a região conto com o nosso estado quero agradecer a todas as pessoas que vem me apoiando familiares e amigos e os meus patrocinadores e me colocar à disposição pra gente voltar a conversar até o concurso ou talvez depois do concurso com o resultado a gente vai ter que te entrevistar novamente antes e depois porque se for depois vai ser muito conveniente muito obrigado um abraço pra todo mundo que está ouvindo e sucesso no teu programa obrigado é isso aí agora a gente conversa com danielle cadore uma guria super bacana que está estudando da univate vai poder falar melhor pra gente o que anda fazendo e participou também do reality de moda ela foi escolhida pelo que eu sei a única aqui do sul seja bem vindo ao programa olá tudo bom obrigada tudo bem me conta essa história como é que foi do reality show danielle eu participei do reality show temporada de moda capricho produzida pela boomerang e eu fui selecionada entre 1400 pessoas pra participar e só podem ser estudantes de moda até o terceiro ano da faculdade e tu fazes o que exatamente na univate eu faço moda mas tem a faculdade de moda na univate exato tem tecnologia de moda não é um curso técnico é tecnologia de moda a diferença entre uma só moda é que ele é mais resumido ele é mais direto assim ele é mais pro mercado de trabalho mesmo ele não tem aquelas disciplinas que enfeitam o curso na verdade sabe ele é mais assim me diz uma coisa essa tua história de participar desse concurso com tanta gente participando tu ser escolhida tu foste a única do sul sim eu fui única do sul e tinha o mais perto do que do sul era um menino do Paraná ah eram homens e mulheres é exato meninos e meninas tinham quatro meninos e dez meninas que experiência tu trouxeste carregas contigo agora a partir desse evento foi muito bom participar do Red porque eu tive um contato maior com a moda do que tu tem na faculdade porque a gente só tem noção do que é verdadeiramente assim trabalhar com moda o perrengue que é quando a gente está perto como é que tu está vendo a moda tem duas coisas aí uma questão do olhar do gosto em si e outra das técnicas que tu aprende da cultura da moda que tu aprendes na universidade eu acho que a minha visão de moda é que ela está cada vez mais democrática assim sabe as pessoas não estão mais usando assim o que está ditado na moda elas usam o que elas se sentem bem eu acho que é certo sabe para você estar bem visto isso não precisa estar de marca assim do pé da cabeça essa moda já acabou sabe agora está também voltando essa onda de reciclar as coisas sabe não é mais tão passageiro então voltando a roupas de brechó pegando reformando a customização isso eu acho que é o que está na moda essa história de não só quando fala de roupa de brechó claro o telespectador entende que não se trata de tu lá só comprar no brechó mas resgatar aquele tipo de roupa que se tem é um redesenho talvez um reajuste de uma moda antiga tem a roupa de brechó que é a vintage e tem a retro a retro é quando é uma roupa com inspiração no passado a vintage ela é vintage mesmo ela é mais de 20 anos antiga então é essa que a gente encontra no brechó eu gosto dessa história de brechó porque ela traz uma história tu pensa alguma outra pessoa já usa essa roupa alguém já foi em algum lugar com essa roupa que eu estou usando agora eu não sei quem é mas ela tem uma história sabe eu gosto desse desse pensamento sabe é legal tu trabalhas essa cultura até de quem usou a roupa olha eu fico imaginando que usar a roupa de alguém deve ser algo extremamente bacana mas ao mesmo tempo me preocupa o fato de sei lá eu acho a roupa uma questão tão pessoal tão pessoal quase intransferível mas claro se fosse tão intransferível assim a gente não poderia ajudar as pessoas que precisam com roupa exato e também tem essa cultura da reciclagem porque a gente produz tanto lixo tanto lixo que a roupa não tem que ser reciclável também não tem que muitas vezes ser tipo ah estragou deu faz ajeita ela para tu poder usar de novo usa a roupa de outra pessoa o mundo ele está muito assim mediatista sabe ah não deu trocou ele não resgata mais o passado eu acho que essa é a graça da coisa é super consciente ela está falando uma coisa super legal e me diz uma coisa tu diz que absolutamente a moda está está se apresentando várias maneiras várias formas então é difícil hoje se encontrar um estilo um estilo que domine não que a gente está vendo tem as grandes tendências e entre delas várias assim eu acho que cada um interpretar como quer e usar eu acho que é muito vazio tu usar uma coisa só porque ela está num desfile ou porque ela está sendo vendida por uma marca x de peso eu acho que não tem a tua personalidade não tem o que tu é de verdade então é vazio que bacana conversamos com Daniela Saguria que é mais uma das mulheres que vai falar de moda vai entender de moda aqui na região e muito sucesso obrigada pra você também voltamos daqui a pouco depois nossos comerciais até mais o segredo da sedução não está na bolsa da moda nem mesmo em sapatos caros menos ainda em vestidos de grife o segredo não está em você débora seco pra água de cheiro no não está maç Ótica Esmeralda. Há 40 anos em lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No centro de lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Protodente. O melhor sorriso deve ser o seu.